Em 2023, o Brasil apresentou números alarmantes relacionados à dengue. No primeiro semestre de 2024, o país apresentou 6,3 milhões de casos prováveis da doença, sendo mais de 3 milhões confirmados em laboratório, colocando o Brasil em primeiro lugar no ranking de países com o maior número de notificações da dengue este ano. O plano de ação para reduzir o impacto da bovirose nesse período 2024-2025 tem como objetivos principais reduzir o número de novos casos de dengue, chikungunya, zika, oropox e outras enfermidades dessa natureza, fornecer insumos para o correto e oportuno diagnóstico laboratorial, para o controle do mosquito transmissor e para a organização da rede de assistência àquelas pessoas que necessitam de um cuidado porque estão padecendo com essa doença. Em dezembro do ano passado, o Ministério da Saúde anunciou a inclusão da vacina da dengue, chamada QDENGA, ao Sistema Único de Saúde. O público-alvo da vacina são adolescentes entre 10 e 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, eles estão entre o público com o maior número de internações por conta da dengue. A vacinação contra a dengue começou em meados de fevereiro, no final de fevereiro. Alguns municípios foram contemplados com esse imunizante. Inicialmente foram 14 municípios, que é da região de saúde Capim Dourado, que é Palmas e os municípios em torno. E, mais ou menos lá em junho, os municípios também da região Médio Norte iniciaram essa vacinação. Então, a gente tem hoje um total de 31 municípios que realizam essa vacinação contra a dengue. E é na faixa etária de 10 a 14 anos. Então, essas crianças e adolescentes de entre 10 e 14 anos, elas podem procurar uma sala de vacina e se vacinar contra a dengue. De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é que, em 2025, mais de 9 milhões de doses contra a dengue sejam produzidas pelo laboratório responsável e disponibilizadas para a população. Mas a melhor ferramenta de prevenção continua sendo o cuidado com o próprio quintal. Orientamos sempre para que os pais, os responsáveis, porque nós sabemos que essa faixa etária são os responsáveis, que conscientizam, que levam, que procuram, sempre procurar, porque nós sabemos que ainda tem vacinas, tem um público, tem uma população a ser atingida que podem procurar. E esses municípios também sabem que eles estão se esforçando, orientando, fazendo uma divulgação para que essas crianças e adolescentes possam ser vacinadas. Os casos de dengue já chamam a atenção no Tocantins e o período crítico que é o de chuva ainda nem começou. As ações de prevenção ocorrem ao longo de todo o ano. Este trabalho é feito sempre no ano anterior, prevendo as ações para o ano subsequente. Então, nós estamos nesta fase. E o plano de ação do Ministério, prevendo aquisições, prevendo realização de atividades, a curto e médio prazo, nos ajuda também, nos subsidiam na questão de adotar algumas atividades ou ações que não foram pensadas e que podem ser fortalecidas pela ajuda e o apoio do Ministério da Saúde. O vírus da dengue é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti infectado e possui quatro tipos diferentes e todos podem causar as diferentes formas da doença. É importante que todo cidadão, todo morador, né? Revisem as suas casas, revisem os seus quintais, verifiquem aonde tem entulhos, aonde possa ter recipientes que acumulem água, que esses recipientes, eles sejam recolhidos, sejam armazenados corretamente. Revisem as suas casas, revisem as suas casas,